O Brasil inteiro, graças a essa minha equipe maravilhosa de gravar. Maracinho, muito obrigado. Chico, muito obrigado por essa oportunidade. É uma atenção que eu tive o prazer de escrever com um grande compositor, Toninho, que me deu essa honra de escrever essa música. Essa honúcia para todos aqueles que gostam de ouvir um bom bem-vindo como eu. Essa música chama Vivimos! A CIDADE NO BRASIL A NÃO DESIS DEUS E DEUS TODOS A NÃO ESÁ CONFACILIA É SUBRE, A NÃO PARA E EXPREMADO A NÃO PARA E ANÃO Somos amigos, nesta nova se namorada Nós somos que você, tem vida separada Deus tenha com o amor, mas confesso que a vida roubou Eu vou te amar, tomar, eu rio só você no mar Poemas de canção você vai ver, vou te vestar E vejo que te ganha todo esse amor, você está Eu vou te cuidar, passar, mas agora eu vou te iluminar Até o som, vamos ligar, proemas assim, de surto nessa vida Eu vou te cuidar, passar, mas agora eu vou te cuidar Eu vou te cuidar, passar, mas agora eu vou te cuidar Eu vou te cuidar, passar, mas agora eu vou te cuidar Eu vou te cuidar, um, me respiro Eu tenho desculpa de olho Calizamento de amarelo Eu tenho desculpa de olho Pra digitar a minha alma E aí eu não tenho mais Eu tenho desculpa de olho É desculpa de olho Muita água de namorada Só tem sorte de medo Precisa sem dólar Eu tenho desculpa de olho 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 Que é só me arrumar Eu tenho desculpa de olho Vindos com você, você não vai Poder nas ilusões com você Eu vou te cantar E desde o que tiver que acontecer Eu vou te enxergar Eu vou te cuidar, me passar Você não vai me dar Até o mundo só, você não vai me dar As ilusões com você Eu vou te cuidar, me passar 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 Obrigado.